Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo no canal Hoje nós iremos ver e comentar sobre todos os chefes que a gente pôde ver nesta versão de Addering de teste de rede São 11 chefes, tá? Só nesse pedacinho, coisa pra caramba E lembrando que eu não vou incluir os mini bosses, tá? Chefes pra mim são os chefes que tem aquela barra de HP diferente que aparece embaixo da tela Mini chefe não conta, beleza? Então sem mais delonga, vamos mostrar os 11 chefes de Addering aí do Network Test até agora Que foram obviamente confirmados porque são chefes E lembrando, deixe aqui nos comentários quais deles você conseguiu encontrar e derrotar Ou você derrotou todos, né? E lembrando que lives aí das 18 horas todos os dias estão sendo feitas Acesse o primeiro link aí na descrição também pra concorrer um console lá nas lives Vambora! Vamos começar com o soldado de Godric O primeiro chefe que você talvez vai enfrentar E o último chefe que eu enfrentei Porque ele tava no tutorial do jogo, só que ele tá meio escondido, velho Então tipo, eu tive que cair num buracão lá pra achar ele E foi o último, eu nem sabia desse chefe Esse chefe, ele funciona simplesmente como um tutorial Ele vai ensinar algumas coisinhas novas do jogo Como você poder dar tipo um parry com defesa Não é bem um parry agora, né? Você defende no tempo certo e dá um ataque forte, você quebra a postura dele Esse chefe é só uma variação de uns inimigos normal, tá? De um inimigo normal, que é aqueles soldados com uma arma maior Eu não sei se isso aqui vai ser um chefe oficial do jogo Me pareceu apenas um tutorial mesmo Foi, transformaram ele em chefe E basicamente colocaram no tutorialzinho ali Bem fácil e tranquilo de enfrentar E de boa O próximo que nós temos é o sentinela da árvore Talvez o primeiro chefe que muitos entraram em contato E que muitos faleceram até cansar Inclusive eu Esse chefe, ele possui basicamente um cavalo Um escudão E uma arma ali com alcance bem generoso pra ele Ele é bem forte e dependendo em dois golpes Vai te fazer falecer Com magia ele acabou ficando um pouco mais fácil Ele toma bastante dano de magia E ele dropa ali umas cinzas da guerra Que você pode usar o seu escudo pra curar o seu personagem Outro chefe que nós temos aqui É o chefe de uma das dungeons Que é o cão de guarda da árvore fúnebre Este aí é um cão diferente, né? Um boss diferente Ele tipo, se move como estátua Ele é engraçado que ele não tem aquele movimento de boy souls, né? Ele parece ser um boss que tá meio que em teste, sabe? Os movimentos dele são limitados Ele tipo, voa É meio engraçado Eu achei ele até, comentei nas lives Eu achei ele meio diferente Dos bosses de Dark Souls Ele tem uma forma de movimentar muito diferente Esse chefe aqui, entretanto Ao derrotá-lo na dungeon Ele dropa pra você o arco espadrilhante Que pra mim é a melhor magia ali do jogo Magia, não piromancia Não milagre, tá? Melhor magia do jogo não Da beta no caso, né? Porque me ajudou a derrotar todos os chefes Que ficam uns arquinhos de espadinha Que atacam o inimigo na direção Muito bom Isso aí, né? Esse drop dele realmente me ajudou E mudou muito o jogo quando fui jogar Temos aqui Margates O agouro caído Que é o chefe que você encontra lá no castelo da tempestade Onde na linha progressão normal do jogo Você vai encontrar Então ele não é opcional Aqui tem um chefe Que ele pode ser bem difícil E alguns ataques dele dão muito dano Ele joga lanças de raio Ele te bate com um machadão de raio Porém Ele é totalmente ali Efetivo Pra tomar umas magias Então A magia que eu peguei do cão de guarda, por exemplo Foi o que me ajudou a derrotá-lo E também ele aceita Você lutar com sumons Então você pode usar sumons Pra enfrentar ele O que fica mais fácil Esse chefe aqui Diferente já dos chefes ali de dungeons Ele É um chefe de área, né? Não é um chefe de dungeon, não Então ele tende a ser Mais elaborado Ele é mais diferente Ele tem até um texto Uma introdução Antes de quando você vai enfrentá-lo Tá? Mostrando que ele é provavelmente Um dos chefes principais Pra dar progressão no jogo Nós temos o dragão voador Agil Que pra mim É o boss mais difícil Do Network Test, tá? Ele é bem complicado Porque aqui A gente tem uma parada Meio medir É uma Uma área muito espaçosa Pra enfrentar ele É Muitos usaram o cavalo Pra poder ficar mais fácil Eu particularmente Não gostei de enfrentar Usando o cavalo nele Prefiro enfrentar Ficando embaixo Do dragão Tá? Que aí você evita Alguns golpes Porém ele tem um golpe de fogo Que é bem difícil de desviar E que dá hit kill Dependendo Eu solucionei isso Usando a roupa ali Dos magos Que dá um pouco de resistência A fogo O que me ajudou a derrotar E usei magias também Como a minha classe de magia Que eu usei durante Todo o Network Test Você pode usar sumos nele Também pra distrair No início da luta O que ajuda bastante Mas o cavalo Eu particularmente Não curti muito Não Mas ele é bem difícil Foi bem tenso Enfrentar ele E é um dragãozão De respeito aí Digno de um dragão desgramado Ao derrotar esse dragão Você dropa o coração de dragão Onde existe uma ilha No jogo Que você pode ir Um altar Que tem tipo Corpos de dragão E você pode trocar Por uma magia Que é tipo Um grito de dragão Que você consegue Uma magia que usa fé Nós temos também O chefe semi-humano Que é encontrado Em uma das dungeons Aqui é um tanto diferente Porque é um chefe Misturado com uma área Da dungeon Porque tem vários inimigos Normais junto com ele Só que dá pra você Enfrentar de boa Eles são chefes duplos Tecnicamente Mas eles ficam meio Separados um do outro Então é possível Você enfrentar um E só depois Chamar a atenção do outro Lá É um chefe Bem tranquilinho também E que lembra Uma versão ali Tunada Dos inimigos Que são semi-humanos Que você encontra Nessa parte aqui do jogo Em seguida Nós temos O guardião Do túmulo Que esse chefe Aqui também De dungeon É um chefe Que usa dois marretonas Um em cada mão E no finalzinho Ali da boss fight Ele meio que fica Vermelhão no modo berserk Onde ele fica mais forte Ele dropa A lâmina Tempestuosa Que simplesmente É você poder Equipar na sua arma Um ataque Que sai tipo Um furacão Direcional De vento Se você começou Com a classe do lobo Lá você já começa Com essa magia Aí em questão É um chefe Que quando pega Dá um daninho Mas também Não é nada Absurdo de difícil Temos também O troll Escavador de pedras Também presente Numa dungeon Ele é uma versão Alternativa Daqueles gigantes Que a gente encontra No jogo Como inimigo normal Ou que está puxando Carruagem Enfim Aqui ao invés De usar uma espada Como aquele gigante Ele tem uma cor diferente E usa um marretão Ali Gigante também Que dá um dano Massa Ele dropa Uma katana Quando você derrota Que a lâmina Escama De dragão Bem bonita Essa katana Por sinal Nós temos também O chefe Que você encontra Meio que uma dungeon Uma salinha Que você encontra Perto do dragão Ali Que é o cabeça De abóbora Que lembra muito Ali O cebolão Do Dark Souls Porém aqui é dito Como uma cabeça De abóbora Ao invés de uma cebola Ele usa realmente Isso Ele dropa Essa cabeça de abóbora Que é bem pesada Você pode usá-la Se você quiser E equipá-la Mas além disso Também Acesse ali Abre a área Para acessar Uma NPC Que vende Magias novas Para o seu personagem Algumas magias Que você começa Com a classe mágica E outras magias Novas aí Relacionadas Ao Elden Ring Totalmente criadas Para o jogo Nós temos aqui Para quase finalizar O cavaleiro Cão de caça Da Reville Da Reville Sem ir lá Esse bicho Me lembrou muito A dançarina Tá Você encontra Ele numa área Do mapa Onde tem tipo Um altar Uma área circular Onde você meio que Está deportado Para um local Que vira uma arena Com barreira de vento Você pode enfrentar Esse chefe Esse chefe Ele tem pouco HP Pelo menos no momento Que eu enfrentei Mas é um chefe Que dependendo De quando você enfrentar Ele pode ser bem desafiador Ele lembra um pouco A dançarina E é um chefe Que se move muito rápido Te dando pouco espaço Para respirar Em compensação Tem pouca defesa E pouco HP Mas é bem da hora Lembrou muito a dançarina Esse boss Na moral É uma dançarina Mais miniatura Poderia dizer Achei da hora E para finalizarmos Nós temos O Homem Fera De Falun Azura Este boss É basicamente Um homem fera Um homem modificado Meio esquisito Que carrega uma arma ali E ele tem uns golpes Ali de pular E cair em cima Uns golpes Um tanto rápidos Ao derrotá-lo Você ganha um talismã Que é uma espécie de anel No jogo Onde aumenta A sua estamina máxima Esse boss Também te dá acesso A um novo frasco Do jogo Que é um frasco Customizável Quando você Equipa coisas diferentes Nesse frasco Ele tem efeitos diferentes Por exemplo Você pode usar Um frasco Com efeito Que ao mesmo tempo Que ele cura Sua vida Ou cura sua mana Ele também cura veneno Ou ele faz Tipo uma explosão Ao seu redor É muito louco Isso vai dar Boas customizações Para o jogo E é uma das novidades Do Elden Ring Enfim meus queridos Esse aqui foram Todos os 11 chefes Que nós encontramos Aí no Elden Ring Lembrando Que bicho grande Mostro grande Que não tem HP de chefe Eu não considerei como chefe São mini chefes Então Beleza Pode ter um aí Que você acha que é chefe Mas eu não considerei como Então eu fico por aqui Grande beijo Grande abraço Um beijo no popô É nóis E fui E fui